O vereador Júlio Portela de Itapevi fez uma moção de aplauso à Banda Municipal Sinfônica pela vitória no Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras. É muito importante nós também ressaltarmos esse trabalho da nossa diretoria de cultura porque vem dando aos nossos jovens uma condição que sem o auxílio do município eles não teriam. Estão mostrando seus talentos e isso tem sido muito importante. O maestro Eduardo Estela tem levado todos os títulos que têm concorrido pelo nosso Estado. Ele tem conseguido levar, lembrou bem aqui o professor Paulinho, que no dia 13 eles também estiveram participando de alguns campeonatos na cidade de Caieiras e também todos os títulos ali a nossa Banda Sinfônica levou. Então isso é muito importante nós frisarmos, marcarmos, aplaudirmos e incentivarmos. Tenho certeza que essa moção servirá para incentivá-los a continuar nesse seu trabalho tão bonito. São ações da nossa cidade que vêm dando um resultado muito positivo, assim como não só a nossa Banda Sinfônica, mas a Companhia de Dança, a Escola de Judô, a Escola de Teatro, o Ciesi, o esporte nas escolas. Realmente são ações que devem ser continuadas, Flávio, e têm que ser incentivadas. Parabéns ao maestro Eduardo Estela e ao vereador pela moção de aplausos. É muito importante valorizar a cultura e os fatos positivos do município.